Vou fazer aqui agora. Aí fica opcional. Ou você escolhe fazer com... Com esse... Com essa paredeira, que enfia na fita e coloca. Né? Ele é bom pra ajudar na finalização das pontas. Ou... Manualmente. Lembrando, gente, eu uso aqui um forro por baixo, né? O forro dessa aqui é branco. Né? Mas vocês podem usar qualquer forro que você tiver em casa. É... Use uma tela de pintura de 40 por 5... De 50 por 45. Por 35, aliás. E... Afinete. Isso é o que você necessita pra fazer essa bolsinha. E, claro, uma pessoa que sabe costurar, que não sou eu. É a nossa senhora que tá trançando aqui, né? Que é a minha mamãe. Ela é que costura. E faz o trançado. Olha só como vai ficando um padrão lindo. Nossa, nossa. Tá vendo o padrão? Como vai ficando bonito. A mesma coisa. É... Olha só. É bem parecido, só que a gente mudou as cores. Olha gente, isso acontece muito da gente colocar e não prestar atenção no brilho. A gente vai começando a ver uma diferença notável. Então, tem cuidado pra não fazer esse erro aí. E aí... A gente tá no finalzinho. A gente tá já chegando já ao fim, né? O final sempre é mais complicado, parece ser mais fácil, né? A gente diz, opa, tá terminando. Mas não é. Porque essas pontinhas... É aí que entra... É... Olha só como ajuda esse ganchinho aqui. Porque os dedos da gente sempre é mais grossinho, mas quando vai entrando aí... Que aqui é o final do forro, ó... Essas pontas que tá passando, tá vendo? Pronto. A última. Ó... Pronto, agora a gente tá colocando a última. Pronto. Obrigado. Pronto, gente, aqui é o trançado. Agora a gente vai fazer qual outra parte, qual outra camada, mãe, que a gente vai fazer? Sempre com muita atenção. Aqui, ó. Você viu? Tá vendo? Olha só um errinho aqui que eu comentei aqui no finalzinho, ó. Sempre acontece esse. Ele é por baixo, mas não é. Tá vendo, pessoal? O final é bem complicado, mesmo, e atrapalha. Aqui fica querendo dar errado. E aí E aí Obrigado.